Bom dia, meus amores! Bom dia, boa tarde, boa noite Não sei que hora que você vai estar assistindo esse vídeo Tá? Mas hoje Vamos dar uma repaginada Legal, não no cabelo, gente A arte hoje é na parede Já chega de fazer arte nesse cabelo Chega! Vai, vamos lá! Tira a penteada Base, coloquei um pouquinho de creme O cabelo até hoje saiu tinta roxa Né? Pra vir agarrar pra vocês Vamos lá que o assunto hoje não é cabelo Hoje é arte nesta parede E o que é que vamos fazer nesta parede? Deixa eu ir lá buscar o papel de presente Porque ele foi parar lá embaixo Vamos colocar o papel de presente É essa Papel de parede Gente, eu tava trabalhando semana passada E a casa que eu tava tava cheia de papel de parede E eu consegui tirar Este papel de parede Da parte do escritório Sem lascar Sem molhar Ele saiu inteiro Então Eu pedi Né? Esse papel de parede E meu chefe me deu E a gente conseguiu tirar Mas eu aqui Então vamos colocar nesta parede geométrica Eu ia comprar tecido Para colocar nela Porque eu não tava fim de pintar E a pessoa trabalha com pintura E não tava fim de pintar a parede E como eu ganhei o papel de parede Né? Eu vou colocar o papel de parede Eu já tenho uma cola Que é cola própria Para poder colar papel de parede Ela dilui em água Né? Vou tirar este aqui Eu queria colocar este aqui Mas como eu não achei lugar nenhum Nem pela internet Desse modelo Para colocar nesta parede toda E também Pela cor Que vai ser a minha penteadeira Não vai ser branca, gente Vai ser Uma cor Que eu amo Que eu adoro Né? E Algumas pessoas já acertaram Então eu só tenho que esperar o vídeo Para saber qual é a cor da penteadeira Vai ser uma cor inusitada Que quase nenhuma blogueira tem A dica eu vou dar a vocês Não vai ser amarela Não vai ser rosa Não vai ser vermelha Tá? E não vai ser azul Nem verde Esqueça cinco cores, tá? Vai ser uma cor mais É... Do jeito da Lili Uma cor mais fechada Nada de rosa, azul, amarelo Nada disso Tá bom? Então Eu vou fazer logo a parede Porque eu quero colocar meu computador Aqui no quarto Então eu vou terminar logo a parede E vou ver se esta semana Se eu não for trabalhar esta semana Eu vou ver se eu consigo já Começar a pintar A minha penteadeira A camaria que está assim Hoje eu vou arrumar Os materiais na mochila Porque estava arrumada Mas Como eu não levei Os materiais Todos os materiais Por curso Eu botei tudo dentro do saco Tá? E minha penteadeira Falta pouco Que é Agora pintar Comprar os bocais E a lâmpada De toda a fiação Comprar as dobradiças Dos dois armários Né? Porque as corrediças Da gaveta Eu já comprei Já comprei o... Ai! Esse Parangulé aqui Que eu esqueci o nome Né? E pintar da cor que eu quero E o espelho Claro que vai ser A última coisa a fazer Porque A minha penteadeira Ela tem Um metro e vinte Por setenta e cinco Então esse espelho Vai ser mais de cem reais Nessa brincadeira Então tem que pesquisar Aonde é que eu vou comprar Este espelho Tá? Então vamos lá Começar A tirar essa bagunça daqui Né? Pra gente aí Começar a colocar O nosso papel De parede Então Vamos que vamos Meus amores Vamos lá Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí Eu troquei no canal. Então, eu botei só para carregar e não gravei colocando, tá? Então, vamos lá continuar os nossos trabalhos, certo? Porque eu ia parar, porque eu ia lá. Porque eu ia parar para almoçar, porque eu ia parar para almoçar, mas eu vou continuar colocando e depois que eu terminar eu almoço. Então, vamos lá para o nosso lerê do dia. E aí 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 Deixa eu baixar aqui, deixa eu baixar aqui. Deixa eu baixar aqui. Deixa eu baixar aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí dou um tempo de 3 minutos e uso ela, tá? Aí ela rende bem mais porque aquelas bolinhas que ficaram vai se dissolvendo, tá bom? Essa é a cola própria pra papel de parede, mas como eu falei, você também pode usar cola branca, que resolve do mesmo jeito, tá bom? Então, eu vou esperar secar agora, vou almoçar e depois eu vou ver se eu consigo colocar o que tem aqui ainda naquela parede, tá bom? Até daqui a pouco. Bom, meninas, e o papel de parede ficou assim, ó. Pra vocês verem. Deu pra colocar até lá. Só faltou um pedacinho ali que eu vou completar no chão. A minha penteadeira não vai ficar aí no cantinho. Ela vai ficar quase centralizada no quarto, tá? Então, eu já coloquei o meu computador pra cá, eu vou comprar outra mesa e o computador vai praquele cantinho ali da janela. E a penteadeira vai ficar mais pra cá, recuada. Eu não coloquei logo ali o computador porque o cabo que eu tenho não vai até lá, então eu tenho que comprar outro cabo pra poder colocar. Tá? Mas, ficou assim. Essa semana eu vou comprar as coisas que faltam pra finalizar logo a penteadeira. Então, eu já adiantei já aí o papel de parede, tá? Primeira coisa que eu vou adiantar vai ser a mesa da minha penteadeira. Então, as gavetas já tá ali, tá tudo ali, foi só pintar. Pra depois, o espelho camarim. Mas, já tá tudo pronto, o computador no lugar. E depois é só arrumar. O papel de parede ficou ótimo. Eu amei, eu gostei muito do jeito que ficou. Então, é isso aí. Mais um vídeo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo doido. Se inscreve no canal, dê like aí. Vê se o seu sininho tá ativado. Compartilha o vídeo. E até o próximo vídeo. Beijo, beijo. Fique com Deus. Bye, bye. Que eu fui. Tchau.